RAPÍMULA! E é a gente! Daqui um abraço! Hoje a gente vai ao zoológico! A gente já tá aqui no zoológico E Luiza veio encontrar uma amiga dela Que era ex-coleguinha dela Então ela tá muito feliz Eu vou filmar pra vocês verem Fala oi pessoal! Oi! A Grima disse oi! Você encontrou quem hoje aqui? Da um abraço! E a gente tá aqui no zoológico Pensa num zoológico divertido Tem tanta coisa legal Lucas, dá oi! Uau! Eu quero ir nessa fonte também! Eu posso? Eu quero ir no zoológico! Eu quero ir no zoológico! Uuuu! Ai que legal! A gente precisa de moeda de 50 centavos Aí aqui tem uma máquina Que a gente bota um dólar E ele vai trocar pelas moedas Aí Aí vem as moedinhas Aqui tem um lugar que as crianças podem alimentar os animais Aí você paga 25 centavos E é só pegar a comidinha E eu tinha pedido pra um rapaz ali Ó como tem gente boa no mundo, né? Eu tinha pedido pra um rapaz Pra ver se ele podia trocar pra gente Eu não sabia que tinha essa máquina E ele ficou procurando um tempão, um tempão, um tempão E não achou Daqui a pouco eu tava andando com o carrinho Vem ele com uma moedinha na mão pra me dar Gente, que querida! Eu fui pagar e ele não deixou Mas conseguimos as moedinhas Agora a gente vai pentear o cabelo Olha que parede legal de aventura! Gente, que dia lindo que tá hoje Olha só isso, gente Aqui tava um frio Tão desesperador Que ter esse sol aqui Olha, eu ainda tô de manga comprida Vocês tão vendo Mas só esse sol aqui Já é tão animado assim o dia Olha que demais isso aqui, gente! Uma casa Que é toda torta Vocês tão reparando que legal? Eu vou entrar lá pra vocês verem Que máximo! Chama Crooked House Que é uma casa toda torta Cadê Lulu? Deixa eu ver se a gente acha ela Vamos entrar na casa torta? Vamos! Tem uma mesinha com cadeirinhas de cogumelo Tem um rato no relógio Aqui a árvore Achei! Voltei! Luísa tá subindo no negócio Na lareira, Luísa? Vamos lá em cima? Olá! Olá menino! Olá! Você tá bom? Uhul! Big Ben! Vamos lá em cima pra gente ver Eu quero subir Que dia lindo que está hoje Cadê Luisa? Lulu Vai descer? Vai filha! Vai! Lulu quer esperar a amiga pra ir junto Vai filha Vai! Uhul! Vai a cama Uhul! Eu espero que você fique pequenininho Esse aqui tá engraçado Olha o labirinto Cadê a Luisa? As casinhas são muito legais, né? As meninas tiraram agora Deixa eu ver, deixa eu ver as fotos Uhul! Vem duas Uma pra cada amiga Ai que lindo Minha gente Olha isso aqui Olha que super, 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 super divertido esse lugar, gente! Eu não tenho coragem de descer nisso Naquele outro eu tinha coragem, mas olha isso aqui Gente do céu, eu tenho medo de ficar presa no meio Olha que demais isso aqui, gente! Muito legal! Achei! Luisa, Luisa, você desceu? Vamos subir lá pra gente ver e vamos subir lá Vamos lá, primeira aventura Agora como é que eu desço eu não sei, hein? Vamos lá Eu tenho medo Do tubo? Eu não quero descer no tubo Vamos lá Ah, não tenho coragem não, filha Não, mas você... Não, mas você... Eu vou descer no tubo Olha o tamanho do negócio Ai, tô tudo Agora eu vou de novo Agora eu vou de novo Dessa vez vou subir pela escada Pra andar mais rápido Mas dessa vez eu vou Tomei coragem Vamos comigo, minha gente! Uh! Tá chegando aqui Eu acho que eu me devinto mais que ela Gente, eu descobri uma passagem secreta A gente pode subir de escada Nesse eu não vou não Esse é muito rápido Eu vou no outro, eu vou no outro Você vai ver se eu quero saber Então vai comigo Deixa eu ver Eu vou no outro Eu vou no outro Minha gente, tô com medo Mas eu vou Vamos nessa Uh! 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 Não vai de novo não Meu Deus! Gente, dessa vez eu vou com coragem Vamos lá! A próxima sou eu! Vamos lá gente! Uh! 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 Tô com medo! Uh! Vamos botar nosso cinto Uh! Uh! Vamos conferir os cintos Agora o segredo é a gente tem que pedalar Uh! Tem que pedalar pro avião mudar e subir Pedala, pedala Vamos voar Uh! 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 Gente, aqui tem uma lojinha de coisas de zoológico Uh! Uh! Olha que legal! Tem uns chaveirinhos Olha o quanto custa Cinco dólares qualquer coisa olha o macaco que legal isso aqui que as crianças amam, eu ainda nunca experimentei esse fidget spinner, jungle spinner, aqui tem chapéu, protetor solar, crocs em formato de minhoca não sei se eu estou certa, aqui tem os animais, ai esse macaco que lindo, ai que lindo isso aqui em formato de girafa, adorei, que lindo, olha o casaquinho gente, em formato de girafa, em formato de pinguim uau, olha o dinossauro de duas cabeças, essa parte dos dinossauros, um rabo de dinossauro olha que demais as miniaturas, uau que amor, a roupinha com o ledinho, quem trabalha no zoológico tem as máscaras de animais bem bonitas as máscaras aqui tem uns animais miniaturinha olha olha o tamanho olha o tamanho do pinguim aqui tem aqueles slimes e dentro tem um bichinho o que você quer? vamos ver quanto custa olha, olha, você quer isso? 4,99 você quer isso com um alligator? ai que cobra horrível hummm 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 isso é exatamente o que ele está fazendo agora isso é exatamente o que ele está fazendo agora sim ele pode ficar assim ele pode tocar a pianinha ai carrega e aqui ele pode tocar com o pé ai que lindo esse é mim, você gostou? sim ah, gostou do presente que você ganhou que lindo filho você gostou? hein? é é e diga sim e você gostou? ah viu? estamos indo embora agora Benjamin não tirou uma soneca gente está aqui acordado brincando eu acho que agora ele vai cair no sono não vai gatinho quando não está no carro? vai capotar vai capotar gente gostou do nosso dia? gostei foi ótimo dá um oi aqui só a comida que não foi boa é a comida não foi boa nem filmei a comida porque a comida era tão ruim e Luiza não comeu nada vocês acreditam? é aquela coisa era para eu ter trazido mais lanchinho mas a gente trouxe um sushi para ela com salmão aí ela comeu mas aqui era só batata frita frango eu comi um pãozinho com frango grelhado porque o resto era só cachorro quente hambúrguer e essas coisas mesmo eu falo a vocês né gente tem que trazer lanche não tem jeito a gente trouxe para ela um triângulo daquele onigiri sabe que é tipo um sushi e ela comeu graças a Deus mas se não trouxer para a criança que não come essas coisas como Lulu não é legal né mas vamos embora gente cheguei em casa estou exausta espero de coração que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente quem gostou não esquece de curtir não esquece de compartilhar deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você está achando fala também o que você quer ver aqui no canal quais são os vídeos que você quer ver os passeios que você gostaria que a gente mostrasse o que vocês gostariam que a gente falasse também aqui no canal que esse canal é da gente essa família é nossa tá bom beijo muito grande da familinha e nos vemos amanhã